E aí, queridos? Tudo bem com vocês? Aqui tá gravando o Patif e eu estou gravando este vídeo do passe de batalha em live. O link da live tá aí no topo da descrição. Esse vídeo tá saindo 8h15 e a live começa 8h30. Eu vou jogar eu, Gaules, Xoliana, Bruno, Frex e Ninex. A gente vai jogar CODzinho Warzone e CSGO. Então, você que tá vendo esse vídeo agora, 8h15, na hora que ele lançou, saiba que 8h30 eu tô em live. E, na verdade, eu tô gravando esse live também. O pessoal tá aqui no chat, então, de todo jeito, o link da live está aí no topo da descrição. E por que vocês não estão vendo câmera? Patif, vocês estão vendo uma versão animada minha aí também, né, no vídeo. Porque tem um segredo que só será revelado na live hoje, às 8h30 da noite. Mano, tá irado. Fica a dica. Então, eu tô fazendo a live e esse vídeo com o Patif animado. Eu só improvisei, então, eu espero que vocês gostem. Ficou legal, ficou bacana, tá bom? Mas é isso. 8h30 eu ligo a facecam com uma novidade que eu sei que vocês vão gostar pra caramba. Então, não percam. Certo? Enfim, vamos que vamos. É, passe de batalha. Comprei aqui. Mano, passe de batalha do COD é suave. Isso é 54, 55 dias pra zerar o passe. Então, eu comprei o de 25 só pra já liberar algumas coisas. Mas a real é que você pode comprar o passe mais barato. Se você jogar bem, você vai liberar tudo e é suavão. Certo? Mas vamos lá. O que já libera logo que você compra o passe? Por mais que seja o mais barato. Já libera. Howmast. Eu consigo ver? Ah, eu consigo ver. Olha aí, ó. Bonita a skin da Fara, hein? Porra. Tá bonita demais essa skin, velho. Irada. Tem a skin Poloski, né? Skin pro Minotaur. Essa não ficou muito legal, não. Porque só meteram uma máscara. Não gostei. Vocês gostaram? Gostei, não. Gostou, chat? Achei mesmo. Vamos lá. Outra. Caralho, bonita essa caseira, hein? Olha, mano. Os paninhos amarrados. Porra, é um braço dourado. Fuso de assalto é uma K, né? O hotel eu acho que é a K mesmo. Nice. Imposto de XP, ok? Arminha. Qual que é essa aqui? É a K? É a K? Não, não é a K. É essa aqui. É a... Puto, o Eco? Eu não sei qual que é o Eco. Não é a K? É a K? Não sei. Uma bonita também. Você vê que tem uns detalhes e tal. Uma parada mais feita à mão, né, mano? Ah, cardizinho, XP. Stickerzinho, blá. Ferramentinha. O que é isso aqui? É um chaveiro? É uma... É uma arma corpo a corpo. Caraca, que foda! Não, pera aí. Pera aí que eu tenho classe aqui que tá... Que eu uso as armas aqui. Porra, eu vou usar certeza. Fica aqui, será? Cadê, velho? Chave de fenda. Chave de fenda. Aqui, ó. Eita, que da hora, mano. Oh, da hora, da hora. Eu posso meter... Oh, camuflagem, velho. Cê é louco? Vou adorar a chave de fenda. Porra, gostei. Foi nice, foi nice. Volta lá. Até perdi o foco aqui, gente. Porra. Chave de fenda, CPzinho, XP. Desertezinha. Porra, ok. Bonita. Né? Nada demais. Mas bonita, bonita. Ah, foda-se. Ninguém usa. Veículo épico, mutante, o quadriciclo. Tem skin pro Zane. Bom nível. Ah, não. Bonita, porra, bonita. Os detalhes são legais também. Porra, da hora esse skin, velho. Acho que eu vou usar ela. Caraca, skin tão bonita. Eles fizeram cor. Oh, como é bom quando tem cor, né, Activision? Porra. Quando tem cor, fica mó legal. Ok. Musiquinha, CP, XP. Grafitezinho, escala de cinza. Eu não sei pra que é isso. Essa aqui, que era do pack anterior. Ah, tá. É porque essa aqui é a arma nova. Esse PR-208 é a arma nova. Eu tô usando ela. É bem legal. Depois vai ter vídeo também. Eu já tô jogando na live. Você perdeu as lives aí, ó. Vacilou. Eu já usei na live. Ah, a etiquetinha do Minotauro bonitinha. CP. Meu, isso aqui é uma finalização. Finalização do morcego do mal, velho. E explode a cabeça. Mano, tem um cachorro que explode a cabeça e agora tem um morcego que explode a cabeça. Ah, eu nem equipei no meu operador. Pera aí, deixa eu ver qual operador que eu vou usar aqui. É... Mano. Deixa eu ver. Olha. Tá. Eu vou usar o Walsh mesmo? Liberou os outros... Não, mentira. Eu adoro a Phara. Cadê a Phara? A Phara é do outro time? A Phara é aliança. Cadê? Ah, mano. Mas ela... Ah, não. Tá certo. Eu vou usar a Phara. Vou usar a Phara. Ah, e aí qual que é a fita? O sinalizador, né? Que mudou. Então tem que ir na Phara. Aí tem que ir no sinalizador. Aí tem o do Cão do Inferno. Cão do Inferno é nice, ó. Moleque, Cão do Inferno é nice demais. Cê é louco. E agora tem o morceguinho também. Cadê o morcego do inferno? Tem o... Tem o... O periquito. Tem a hiena. Tem o... O pastor. Tem o... O husky. Tem o corvo. Tem outro cachorro. Não sei o cachorro que é esse, mas tudo bem. O ferrou. Aqui é o morcegão, velho. Caralho, o Edward. Caralho, que da hora, velho. O Edward e o Cão do Inferno, mano. Cê é louco, ó. Só os mascotes. Agora tudo tem pet, né, mano? Vou fazer o quê? É legal. Ahm... Passe de... XP 45 minutos. CP. Arminha nova. Qual? Arminha nova, não. Qual que é essa aqui? Da Julia. Julia tinha grau. Porra, essa grau, velho. Grauzinha vermelha. Nice. Beleza. XPzinho. Eita preula. Que isso, velho? Manchado de sangue. Qual que é essa aqui? É aquela... É a bafa de dragão. E pior que essa aqui não nerfaram, hein, chat? Nerfaram a origem. Não nerfaram essa aqui, velho. Minha nossa senhora. Já tô com raiva já. Só de pensar. Mas buzininha XP. Personagem. Wyatt. Ok. Essa vibe Halloween tá muito massa, né? Comentário aqui na live do André, mano. Tá na... É, gostei. É mais legal do que a última, né? É bem mais legal do que a última. A última não é muito ruim. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa. A S-Val. Fuzil de assalto Mike. Falar pra vocês que nem sei que fuzil é esse, mas... Beleza. Arma? É assalto nova. Nem sei bem que tem assalto nova, gente. Que loucura. Tem assalto nova aí. Libera no passe. Passa nível 31. Damn, bro. CPzinho. Reloginho bonitinho. Stickerzinho. Essa aqui é a... Puta, não sei se... Não, não é a legal. Não é a Bruen, não. Ah, mano. Combina com aquela origem, hein? Ok. Beleza. Embleminha. MP5 nova. Puta, essa MP5 é feia, hein? É tipo, a textura é bonita. O degradê é legal. Mas aí eles meteram uns tons esquisitos no meio dos bagulhos. Ficou esquisito. Esse carro eu acho que eu tenho um muito parecido com esse. Das profundeiras. Nossa, eu tenho um muito parecido com esse. Tipo, muito parecido mesmo. Ué? Ah, não. Tá. É esse aqui, ó. Ah, não. Pô, é diferente pra caralho. Ah, sim. Não é diferente pra caralho, né? Vermelho e verde. Ok. Mas tá, tipo, novinho. Esse aqui tá desgastado, né? Segue. Ah, beleza. Passou do carro. Nenené. Skin pra domino. Porra, bonita, hein? Caralho, bonita demais esse skin, velho. Tá, essa é bonita. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Skin bonita. Gostamos. CP. Falcon Roo projetinho. Vamos lá. Ah, buzininha. Que arma que é essa aqui? Hanset? Esse é Hanset ou é o DEN, guys? Eco? Eco? Eu acho que é o DEN. É o DEN. É o DEN. É o DEN. Mano, bonito, hein? Porra, tem uma texturinha em xizinhos, ó. Dourado. Caraca, é massa. É massa. Ó. Ó como vem. Caralho. Esse aqui é o supressor colosso. Caralho, irado, hein, mano? Será que rola? Eu acho que vou usar o DEN de novo depois. Beleza. XP, CP. Cartãozinho de visita. Skin pra golem. Eu não sei o que falar, chat. Não vou comentar. Vou deixar com vocês. Essa aqui é aquela... Não é... Não sei o que é essa. Ah, é aquela LMG bizarrona lá. É, é. Me tá doendo, é LMG. Eu não tinha visto. Ok. Bizorrão. Nice. Beleza. Charmezinho de vencer. Ok. Ó a besta, velho. Cara, essa besta é bonita, hein? Pô, aí tá o Full Walking Dead, mano. Uma azar. Cara, essa é... Mano, essa tá bonita demais. Porra, essa está bonita demais. Demais. É que ninguém usa besta, né? Mas, enfim, tá bonita. Vamos ver. Mais besteirinhas. E aí temos aqui a... Como é que é o nome dessa bagaça aqui mesmo? É a... Ah, esqueci. Depois eu lembro. É aquele rifle merda também. Que ninguém usa. Ninguém usa. Mas é bonita. A skin é bonita, né? Que raiva. Deixa eu ver a skin pro Thorn. Caralho, bonita a skin do Thorn também, hein? Cê é louco, mano? Essas skins de personagens dessa season tão bonitas. Pô, nó nem se compara com a última season. Caralho. Que isso, velho? O reloginho... O reloginho com aquela skin My Pika lá. Tem que liberar as douradas de tudo. Pô, é legal. Pra quem liberou as... As camuflagem final lá. Ah, beleza. XPzinho. Mais buzinha. Mas como tem buzinha, hein? Meu Deus. É uma música do... Ah! It's just a skrillex. Meu Deus. Eu tô aqui tomando flag no meu vídeo e nem me liguei. Não! Não! Não, meu Deus. Eu tô tomando flag, guys. Socorro. Eu tô ferrando tudo aqui. Ai, meu Deus. Põe qualquer buzinha pra tocar, pelo amor de Deus. Meu Deus, os caras meteram só as músicas com direito autoral agora, velho. Meu Deus, mano. Eu nem me liguei. Meu Deus, que desespero. Ai, que vacilo. Tá, mas não dá nada. Vambora. Eu parei aqui, né? Foi. Beleza. Revolvinho. Bonito também. Ninguém usa. Foda-se. Mas é bonito. CP. Embleminha. Mais um charmezinho. Charme infantil. Minha. Tem skin pra Alice. Essa é feia, hein? Skin. Porra, a skin é feia demais. Quer dizer, eu entendo o tema, mas achei feia. Achei zoada. Não gostei, não. É, carzinha, porra. Ó, carzinha. É que eu não gosto desse tom aqui que eles usaram. Esse tom aqui é bonito em parede de apartamento de rico. Em arma não fica legal. Né? Não fica meio cor de cocô? Não sei. Mas quem tem isso na parede de rico com essa cor fica linda, velho. Vocês já viram? Eu fiz aqueles Instagram de arquitetura. Fica bonitão. Helicóptero. Beleza. Estamos no nível 76 já. Qual que é essa aqui? Odenzinha? Não, é LMG esquisita lá. Bonita. Essa é bonita, porra. Essa é da bonita. Mas você bota o chaveiro aqui e você não vê nada, né? Aí é uma bosta. Mas tudo bem. Cartãozinho. Embleminha. E skin. Do Reigns. Futa. Tá meio The Rock, não tá, velho? Gostei. Calcinha social. Pans. Tá bonito. Tá brabo. Tá brabo. Gostei dessa skin. As skins de personagem estão bonitas, né, mano? Isso aqui é o quê? Aquilo? Foxtrot? Não. Foxtrot não pode ser aquilo. Foxtrot é a... Não sei, velho. É aquilo mesmo? Não sei qual que é a Foxtrot. Bom, enfim. Feia a skin, né? Não gostei, não. Não gostei. Mais uma cor de parede de rico. Você tá vendo? Tá vendo esse amarelo areia aqui? Esse aqui na parede de casa de rico fica lindo, mano. Mas se você coloca qualquer outra coisa, você fica feio. Mas parede de casa de rico, porra, com painel iluminado e tal. Fica irado. CP, negócio de XP. O que é isso aqui? Charmezinho bonitinho. Charmezinho é legal, mano. Charmezinho também é o Rainbow Six, né? Não sei se eu gosto ou não. Prefiro os mais... Enfim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um HDR? De longe parece ser um HDR, mas não é um HDR. Fuzil Foxtrot? Não, é uma car. É? Não sei. Ah, não. Esse é o novo. Esse é o novo. Acho que esse é o novo, né? Fuzil de tirador? Talvez seja o novo. Talvez. Não seja. Não sei. Ele é bonito. Eu gosto da textura, mas não dá pra ver, né? A hora que você tá jogando, tipo, chama muito pouca atenção e tal. Embleminha, XP, grafitezinho. Meu amigo. Peraí que, gente, a skin... A skin já não é das mais bonitas. É uma arma merda ainda. Caralho. Nível 90 tem personagem. Ô, louco. Aí tá, tá, mano. Tá hype, hein, velho? Esse pattern aqui é baby, parceiro. Bonito. Ficou bonito. Vambora. CP, cartãozinho. Esse cartão tá legal, hein? Esse cartão é bonitão. Nem fudendo esse... Pô, ô, ah, finalmente, hein? Caraca, velho. Esse relógio tá bonito. Pô, esse, esse relógio os caras acertaram a mão, velho. Pô, aí é da hora. Porra, acho que talvez até tire o meu reloginho da plantinha do Canadá, hein, guys? Caralho, esse é muito legal, velho. Embleminha. MP7. MP5. My bad. Não, MP5 ou MP7? MP7. 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 Bonitinha, pô. Essa é bonita. É um douradinho com reflexo e uma texturinha. Da hora. XP. Bonequinho bigodudo. CP. Eu não gostei dos bonequinhos, definitivamente. Adesivinho. E aí já chegamos no nível 100, que é o último nível do passe, que libera a skin pro Nicolai. Quebra-braços. Que é uma skin legal, uma skin diferentona, uma skin que chama atenção. Certeza que vai ter galera jogando com ela. Tem esse fuzil, o fuzil Malfas aqui. Ah, aqui é o fuzil de assalto. Pô, essa é bonita, hein, velho? Pentagrama aqui, todo demônio, arma. Mas bonita, bonita, gostei. Gostei, gostei. Caminhãozinho final sombrio. Mano, nice demais essa pegada Halloween aí, ó. Com uma boca, ó. É tipo um tubarão, será? Não, um monstrão, né? Mas pô, essa aqui é massa demais. E por último, o embleminha aí da Season, né, da temporada 6. Bonito também. A gente sabe que muita coisa vai ser mantida no Warzone agora quando for pro Black Ops. Então é legal que a gente acumule. Última Season, né, guys? Vamos aproveitar 60 dias aí pra curtir essa bagaça. Senhores, a gente vai acabar o vídeo por aqui. Eu vou continuar a live, né? Porque eu acabei o vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo em live. 8h30, vocês estão convidados pro nosso Super Live. Então, ah, Patife, chega agora às 9h30 da noite. Tá rolando, vai até acho que umas 10h30, 10h. Então, cola pra live, link no topo da descrição. Eu tô esperando vocês. E vai ser irado. Eu vou jogar com o Nainizão, com o Gaulesão, com o Brunão, com a Xoliana. Ah, não, vai ser irado, meus queridos. Enfim, tô esperando vocês. Muito obrigado, galera do YouTube. Não esquece o like, um beijo e tchau!